Música Fala ai galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera eu vou falar sobre um assunto bem interessante Que é sobre a antiga geração, que já é a antiga geração Que é do Playstation 3 e do Xbox 360 O que muitos me perguntam, o que muitos ficam se perguntando E que muitos querem saber, eu vou falar com vocês aqui agora nesse vídeo Que é sobre se esse ano de 2015 é o último ano da antiga geração Que é a sétima geração do Playstation 3 e do Xbox 360 Bom galera, infelizmente possamos dizer que sim Esse ano de 2015 é o último ano que teremos o Xbox 360 e o Playstation 3 Mas não é o último ano que teremos eles Tipo assim, ai vocês pensam, ah o videogame vai sair de linha Não, eu falo assim, o último ano deles para lançamentos de jogos Ou seja, se você quiser sempre estar atenado Sempre ficar atualizados nos jogos que lançam Nem sempre vocês vão ter a oportunidade Nem a chance de vocês terem esses jogos num Playstation 3 ou num Xbox 360 Porque muitas das produtoras já falaram e deixaram bem claro Que esse ano é o último que eles lançam jogos para o Xbox 360 ou o PS3 Uma das produtoras que falou isso até então é a Ubisoft Eles deixaram bem claro que esse ano seria o último E o que vocês acham? Acho isso certo ou errado esse ano ser o último ano do Xbox 360 e do Playstation 3 Se eu não me engano, já está 7, 8 anos no mercado É, pode acreditar que o Xbox 360 e o Playstation 3 É a geração que mais foi grande dos videogames É a sétima geração que é do Playstation 3 e do Xbox 360 E também o Nintendo Wii faz parte dela, certo? Mas eu estou falando entre o PS3 e o Xbox 360 porque eles são os dois que é mais consumido no Brasil, certo? E pode acreditar, já tem mais de 5 anos que esses consoles ficaram no mercado E foi a geração mais comprida de todas Então muitas das produtoras falaram que já está bom Que já chega e tal Porque já faz 8 anos que essa geração está na ativa 8 anos, cara E muitas das produtoras já viram a hora de parar de lançar jogos pra ela E muitas delas já falaram que esse ano seria o último Aí vocês pensam Ah, então quer dizer que enterraram o PS3 e enterraram o Xbox 360? Bom, não é assim galera Eu espero que a Microsoft e a Sony continuem fabricando eles Por mais um ano, mais dois anos Porque eu estou ligado Eu sei que tem muita gente que ainda não pegou um PS3 e um Xbox 360 Fala em pegar porque eu já vi Tem gente que me acompanha mesmo Que não tem um Xbox 360 e um PS3 Só vê vídeo E ainda fala em querer comprar, certo? Bom, se você tem vontade de ter um Xbox 360 e um PS3 E fala, ah, eu não vou comprar mais porque não vai lançar jogos mais Bom, por esse motivo Cara, não pense por esse motivo É o que eu quero dizer Não pense por esse lado de você falar Ah, só porque eu não tenho um PS3 e um Xbox 360 eu não vou comprar Porque não vai ter mais lançamentos pra eles Se liga só A geração já ficou muito tempo Oito anos de sétima geração Oito anos de um PS3 e oito anos de um Xbox 360 no mercado Se vocês acham que em oito anos não ia lançar jogo Pensa o tanto de jogo que tem um Xbox 360 e um PS3 Mas é muito jogo Então cara, se você tem vontade de pegar um PS3 e um Xbox 360 E não quer só porque, por exemplo, vai sair Tipo, de linha os jogos pra ele Não vai lançar mais Até porque, eu vou falar o porquê não vai lançar mais jogos pra ele Não leva a mal por esse lado Se você quer comprar, compre Sabe por quê? Porque, cara, se você pegar um Xbox 360 ou um PS3 agora Você ainda vai ter dois anos, no mínimo Pra aproveitar o console Ou um PS3 ou um Xbox 360 Porque tem muita coisa a oferecer ainda Agora com o Xbox 360 E agora com o PS3 Tá com preço bom no Brasil Pros brasileiros que se fudemos Porque aqui é caríssima as coisas Agora com o PS3 e Xbox 360 Tá com preço bom Você acha Xbox 360 e PS3 de R$ 600 já R$ 500 No máximo R$ 700 você já acha Xbox 360 já aqui no Brasil No máximo Tá ligado? Então já tá num preço acessível Muitos já podem estar consumindo Que não teve Pode comprar agora E detalhe Já tem muitas vantagens De você ter tipo um Xbox 360 ou um PS3 O Xbox 360 tem destravamento pra ele já, cara Que você joga aqui com os Rue Rue BR Com os joguinhos pirata Joga online com o Xbox 360 Tem muita vantagem a isso O Xbox 360 Que eu ainda vou trazer um vídeo pra falar sobre isso Então nem vou entrar em detalhes O PS3 tem muitos exclusivos Os Fodelax Tipo Encharted God of War E Killzone Man Tem muito ainda Quem comprar um PS3 ou um Xbox 360 agora Que não teve Cara Você vai ter jogo pra caralho Você não tá ligado o tanto de jogo Que tem nessa plataforma É muito jogo Então tem muito que aproveitar Tem o modo online Eu só espero também Detalhado Falando assim Que a Microsoft e a Sony Não esqueçam Tipo Já que não vai lançar mais jogos Xbox 360 e o PS3 Pelo menos Esteja ligado Na sétima geração Tipo Aos servidores da sétima geração Tipo o PS3 e Xbox 360 Vamos supor que eles estão pensando lá no PS4 No Xbox One Só tá importando com eles Porque os jogos vão estar lançando pra eles Pra eles E o marketing está no PS4 No Xbox One Que é o novo console da nova geração Eu espero que eles E claro Continue fazendo esse marketing deles No PS4 e Xbox One Só que não esqueça A antiga geração Sempre estando arrumando os problemas Os bugs e tal Pra galera que estiver consumindo ainda Um PS3 ou um Xbox 360 Não ter problemas quando for jogar online Porque o console tem modo online E tudo mais Espero que eles Sempre estam Estão Corrigindo os erros E não esqueçam a sétima geração Mesmo que eles não fossem Lançar mais jogos Mas pelo menos não esqueçam a geração Passada Porque muitos vão estar jogando nela Muitos vão estar aproveitando E comprando jogos E consumindo ainda Então eu espero realmente Que eles não esqueçam A antiga geração Você já deve ter reparado A partir desse ano de 2015 Muito isso De lançar jogos Apenas pra nova geração E não pra antiga Tipo Vale lembrar Que isso aconteceu No jogo Do Batman Arkham Knight The Witcher 3 E também O jogo Do Mortal Kombat X Esses jogos Muita gente Estava aguardando muito E não saiu Pra antiga geração Pro PS3 E pro Xbox 360 Só pro PS4 E pro Xbox One Entendeu? Já começou a partir de agora Isso E esse ano é o último Ainda tá lançando jogos Lançamentos pro Xbox 360 E pro PS3 E esses jogos Que estão lançando Pro Xbox 360 E pro PS3 Esse ano de 2015 Pra quem não sabe São jogos que foram lançados Só pro PS4 E pro Xbox One Aí eles pegam A produtora oficial do jogo Que lançou só pro Xbox 360 E pro Xbox One Eles pegam esse jogo Dá pra outra produtora Qualquer Que é o que tá acontecendo E essa outra produtora Vai lá e compacta Esses jogos Que lançou só pro Playstation 4 Pro Xbox One E compacta os jogos Do PS4 Pro Xbox One Pro Xbox 360 E pro PS3 Com gráficos reduzidos Com nitidez reduzidas Tudo reduzido Por isso que vocês devem ter reparado Que jogos tipo Call of Duty Advanced Warfare Que lançou pro Playstation 4 Pro Xbox One E que lançou pra antiga geração Vocês devem ter reparado Que na antiga geração O gráfico dele tá bem zoadinho E tal Porque o jogo foi compactado Porque o jogo foi compactado E na nova geração O jogo tá bem bonito E na antiga geração O jogo tá bem zoado O gráfico Outro jogo Que vale a gente lembrar Isso que é um fato É o jogo do Watch Dogs Meu Deus do céu Quem viu o Watch Dogs Na antiga geração E viu na nova geração Assustou Na nova geração O gráfico tava Um puta gráfico E na antiga geração Tava uma desgraça Desculpa o palavreado Mas tava horrível Tava a galera falando Ah o Watch Dogs No PS3 No Xbox 360 Tá o gráfico De Playstation 2 E não sei o que E realmente tava mesmo Isso quer dizer marketing Pra quem ainda tem um PS3 E um Xbox 360 Ainda Querer comprar um Xbox One Ou um Playstation 4 Quando vê o gráfico De diferença De um Xbox 360 E um PS3 Isso já tá acontecendo muito Certo E galera Muitos dos jogos A partir desse ano A partir do ano que vem Não vai sair Pra antiga geração Até porque Os jogos vão exigir Mais de header Do videogame E tudo mais E uma coisa Que o Xbox 360 E o PS3 Não terá Pra rodar Esses jogos Então por isso Esse é um dos motivos Também do porquê Não vai ser lançados Mais jogos Pra antiga geração Porque o console Não já vai aguentar Mais os jogos Que serão lançados A partir do ano que vem Que só vai ser Possível num PC Ou no Xbox One Ou num Playstation 4 Por isso que não vai sair Pra antiga geração E também porque A geração já ficou Muito tempo no mercado Foi a geração Que mais teve Foi mais grande Oito anos Não foi brincadeira Eu entendo e tal Mas cara Se você tem vontade De ter um Xbox One Num PS3 Ou não teve Ou quer comprar Cara Não deixe de comprar Só por causa disso Compre porque o console Tem muito a oferecer Não por lançamentos Que virá Mas sim Por Por jogos Que ele tem a oferecer Porque ele tem a oferecer Também Ele tem modo online E dá pra divertir É um console Que ainda vale a pena Não tem essa Se você falar Não comprar Só porque não vai lançar jogos Beleza Espero ter deixado Ajudado pra você Espero ter ajudado A muitos aí Que tava querendo saber Se vale a pena Ou se não O que que ia acontecer Com o Xbox Senta Com o PS3 E é realmente isso Que eu falei tudo aqui Nesse vídeo Beleza Ah detalhe Esse ano 2015 Vai ter um jogo Muito foda ainda Na geração antiga Que já foi confirmado Que é o Call of Duty Black Ops 3 Esse aí Vocês podem aproveitar Porque não vai ter mais Então é isso Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo até aqui Se vocês gostou Se quiser apoiar o vídeo Não esquece de me ajudar Clicando aqui embaixo No gostei Porque isso ajuda pra caramba Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Para não perder nenhum vídeo E as redes sociais do meu canal Estão ali na descrição do vídeo também O Instagram Que eu criei recentemente Me seguem lá Snapchat também tá aí Twitter Facebook Eu tô com todas as redes sociais Aí na ativa E é isso Muito obrigado a todos Fui, falou E até mais Fui